Bom, é a Mangabeira, né? Eu tô chegando aqui no sentido contrário, eu nunca mostrei isso pra vocês, né? Aqui é sentido que eu vou em Botirama, eu sempre posso sentir que eu vou a Serra, né? Então tá aí, ó, é Churrascarim Lanchonete Maria Eduarda, 10 quilômetros, né? Praticamente, essa Serra tem 10 quilômetros de descida, né? Porque ela acaba lá no final do ponto alto Maria Eduarda, e aqui, ó, a placa do postulinho, só onde eu vou abatecer, né? Tá o diesel 3,36 aí, ó, comum. Então tá aqui, ó, o início do declive aí da Serra, ó, eu tava vindo de sexta, vou botar uma quinta, E eu agora vou baixar a caixa, ó, vou botar uma terceira, ó Aí, ó, vou ligar aqui o alerta, ó Porque tem uns caba doida aí, uns doidão aí que é escorrendo Opa, companheiro, boa viagem Tá aí, né, pessoal, a placa de uso e o freio motor E pra quem não conhece ou tá tirando a carteira, tá vendo aí, ó, essa placa do carro descendo aí Quer dizer, declive, né? Nos próximos 5 quilômetros Então tá aí A Serra da Mangabeira Aqui uma parte eu desci de terceira Depois eu coloco uma quarta, quando eu alivia E mais lá pra frente, já quase no final Aí eu boto na caixa leve Aí dia quinta, sexta Mas essa é a primeira parte Aqui É terceira marcha mesmo Eu gosto de descer devagar Então tá aí Tá aí, ó, como é alta Vocês estão vendo aí, ó Você vê o mundo lá Lá na frente, né? O cara incomodado, né? Eu tô descendo devagar Mas é assim Você não vai se matar Por causa dos outros, né? Ele passa aí Eu tô descendo devagar